Cadê o cachorro lindo? Ai, fala, pitbull, assassino, raça horrorosa, que deve ser exterminada porque é muito braba. Deixa eu ver os dentão, deixa eu ver, Luthor. Ai, pobrezinha, pobrezinha. Eu sou muito perigoso, muito assassino, né, Luthor? Deixa eu ver o panção. Ai, que cachorro fofo. Vem aqui, Luthor. Mais carinho. Isso. Chega. Chega. Chega, o que mais? Deu? Tchau, lutor Tá? Tchau Depois a gente conversa